Queria dizer a vocês que esse episódio não vai nos afastar do projeto, do plano que nós apresentamos para o cidadão do Rio de Janeiro. Nós apresentamos um plano que está completando dois anos, um plano de debelar as armas que garantem territórios. Esse plano prevê 40 UPPs, atingindo 160 comunidades. Esse plano está completando dois anos e os resultados são animadores. E não será uma crise como a de hoje que vai nos desviar daquilo que nós pretendemos. Infelizmente, esse aspecto, essa situação que aconteceu hoje, ela acontece no Rio de Janeiro. Desde que o fuzil chegou aqui, em 1988, na própria Rocinha. E tudo que se fez, e tudo que foi apresentado à sociedade carioca e fluminense, pelo visto, pela quantidade de armas que os senhores ali viram, pela quantidade de pessoas presas, as ações não deram o resultado. Entendemos também que milagre não vai se fazer. E a pessoa, ou as pessoas que disserem que vão resolver este problema em curto prazo, são mentirosos. Um dos erros graves do Rio de Janeiro foi a toda crise mudar a sua política. Nós não vamos fazer isso, porque temos resultados concretos no que diz respeito à pacificação desse lugar. E muitas comunidades que tinham esta realidade armamentista, que os senhores viram ali, hoje vivem em dias menores. Agora, onde nós estamos indo com o projeto de unidade de polícia pacificadora, tem resultado. Nos próximos anos, mais para frente, nós teremos um Rio de Janeiro muito melhor. Obrigado.